o urso. Mas neste caso, provavelmente o leopardo teria o corpo sem contar a cauda também mais comprido. Logo, os dados mais confiáveis apontariam para uma maior vantagem do urso, onde na maioria dos casos e ou encontros ele deveria ou deverá ser maior sem contar a cauda e mais pesado. Algo que ele poderia tentar utilizar ao seu favor. Por isso, neste item, ponto para o urso preguiça. Força da mordida. Num estudo que estimou a força de mordida baseada em cálculos, o urso preguiça, neste estudo, a espécie indiana com seus 120 kg registrou 522 N de força nos dentes caninos, com uma mordida proporcional de 59,9 e 712 N nos dentes carniceiros, com uma mordida proporcional de 54,7. Já o leopardo, neste estudo, com 55 kg, registrou 621,1 N de força nos dentes caninos, com a força proporcional de 119,8 e 964,4 N de força nos dentes carniceiros, onde a mordida proporcional foi de 123,4. Logo, presume-se que o urso preguiça no Sri Lanka, sendo menor, essa vantagem do leopardo que já existe aqui, deva se elevar. Por isso, neste item, ponto para o leopardo. Garras. O leopardo possui garras afiadas e garras afiadas.